Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos Amém. 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 todos os morridos no 50 anos. Ier, eles estavam aqui mortos, no 31 de julho, todos nós estamos aqui em enterramento. Então, nós estamos no Nakati, um hospital 50 anos do Congo. Então, nada a dizer, não tem muita gente, não tem a gente, família, amigos, conhecimentos, bisopé, maison, prissela, TV. E o presidente, Zaks Lumbai. Ilimba, vocês caem na Qualcomm, todos os amigos, manter a família, tes abatiles e talons, eles vivem aqui. Tchek. Tuzana Toujours. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto